Olá, bem-vindo ao Rei da Bike e no vídeo de hoje vamos apresentar um review da Odd 7.2 2024. Além da cor grafite com vermelho apresentado nesse vídeo, ela também é produzida em preto com amarelo, grafite com rosa nos tamanhos 15,5, 17, 19 e 21. Detalhe muito importante, você sempre optar pelo tamanho do quadro de acordo com a sua altura para que você tenha um pedal ainda mais prazeroso. A bicicleta está montada em um quadro de alumínio 60-61, já no padrão Boost, para que você tenha rodas mais fortes e também consiga botar pneus mais largos. Como eu falei, a liga de alumínio 60-61 e a Odd trabalhou esse quadro numa tecnologia chamada Triple Buttons, ou seja, são espessuras diferentes de alumínio para que você tenha um quadro resistente e ao mesmo tempo leve. Por exemplo, na caixa de direção, perto do canote, no movimento central, no movimento central, área que exige mais esforço, é um alumínio um pouco mais espesso. Já na parte mais central, do top tube, do seat tube e do down tube, é um alumínio mais fino para que você tenha leveza. Então, como eu falei, um quadro leve e resistente ao mesmo tempo. Tem uma caixa de direção de 68,5 graus. Uma caixa de direção bem equilibrada, tanto para você que quer usar a bike para cicloturismo, tanto para você que quer pegar trilhas e descidas mais técnicas. O conjunto de transmissão da Odd 7.2 2024 é o Shimano Deore de 12 velocidades, mesmo padrão de escalonamento do K7 do XT, do XTR. Então, você vai ter uma coroa na frente e 12 velocidades no K7. O K7 é 10,51, já também na tecnologia Micro Spline, tecnologia atual da Shimano. O detalhe da configuração fica para a coroa dianteira. Original de fábrica, ela vem com uma coroa 32, mas se você, por exemplo, usa a bicicleta em trajetos mais planos, você pode optar por uma coroa 34 ou até uma 36, justamente para ter mais velocidades e para usar um pouco melhor as marchas do K7, para não ter um desgaste prematuro do pinhão menor. Como eu falei, conjunto Deore, trocador de 12 velocidades. O câmbio é o Deore M6100, já com Shadow Plus também. Shadow Plus sempre ativo, sempre ativado, quando você estiver pedalando. Coroa de 32, pé de vela de 175 milímetros. Já, obviamente, pé de vela integrado com movimento central Holotec. A bike vem equipada com uma suspensão Santur XR32. A ar, suspensão Boost. Ela tem trava remota no guidão. A trava você vai usar, principalmente, quando você estiver em subidas curtas, onde você fica em pé em cima da bicicleta, onde o seu peso do seu corpo vai para a parte da frente, você trava a suspensão, você tem uma bicicleta mais firme, para ultrapassar a subida com mais rapidez. Indicado sempre andar com a suspensão destravada. Como eu falei, é uma suspensão a ar, você consegue fazer o ajuste da calibragem de acordo com o seu peso. Uma suspensão com haste de 32 milímetros, então já é uma suspensão também bem robusta. Assim como a bicicleta já aguenta tranquilamente uma trilha e um terreno mais técnico. O par de rodas da Odd 7.2 são os aros Alec Rims MD25, já, obviamente, compatível com o sistema tubeless, assim também como os pneus Kenda Booster Pro TR 29x2.2. São pneus com cravos baixos, são pneus com ótima rolagem. Então, se você vai andar em estradão, quer velocidade, são pneus muito bons. Como eu falei, o sistema é compatível com o sistema tubeless. O que significa isso? Que você pode fazer a conversão para usar com tubeless, você usa o mesmo aro, o mesmo pneu. Sempre ressaltando que nenhuma bicicleta vem de fábrica com líquido. Porque no momento que você coloca o tubeless, você precisa andar com certa frequência com a bicicleta. Senão o líquido, ele tem a tendência de depositar na parte de baixo do pneu e secar, perdendo assim totalmente a sua utilidade. Então, nenhuma bicicleta vem de fábrica com tubeless, mas aqui na 7.2 você já tem o aro compatível e o pneu. Apenas necessitando colocar a válvula, o selante e a fita. Ela conta ainda com os pneus, com os cubos Shimano TC500B. São os novos cubos da Shimano, já com rolamento. Mais uma novidade dessa bike também. Então, cubos rolamentados completam a roda. Completam a bike, então, os poderosos freios Shimano Hidráulico MT200. Que é todo o kit Shimano, manete, pinça e disco. Disco também Shimano de 160mm. Cockpit ITM com mesa ITM de 90mm e guidão ITM de 700mm. Canote de banco 31.6 de 400mm também, ITM. E selim São Marco. Então, agora para finalizar, vou dar a minha opinião sobre a Odd. Antes disso, você já consegue visualizar o peso dela. Essa aqui é um tamanho 19, em torno de 12.600, 12.700. O valor da bicicleta, no dia que o vídeo está sendo gravado, é de 6.490. E ela contempla também 14 meses de seguro grátis, contra roubo e furto qualificado. Vamos lá, então. A Odd 7.2, como eu já comentei durante o review, é uma bicicleta muito equilibrada, entre conforto e performance. Então, para você que quer fazer cicloturismo, que quer uma bike confortável, uma excelente opção. A geometria dela é muito confortável. E também ela permite você fazer alterações. Por exemplo, uma mesa, um guidão, você faz essas alterações com facilidade. E ao mesmo tempo, também é uma bike para performance. Outro detalhe importante, como eu comentei, a transmissão Shimano de Ory de 12 velocidades. Mas, ela abrange tanto você que quer usar a bicicleta em trecho plano para velocidade, quanto para você que quer fazer subidas, escaladas mais íngremes. Ela atende perfeitamente. Uma bicicleta muito bem montada, de uma excelente marca, como a Odd. Se você tem mais alguma dúvida, tem mais alguma questão, deixe aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, também pode contatar nós através do WhatsApp ou do Instagram. Hoje ficamos por aí. Esse foi o review da Odd 7.2 2024. E aí